As operações de resgate, iniciadas há dois dias, seguem intensas na região, afetada por históricas precipitações que causaram inundações e violentos deslizamentos de terra. Durante a madrugada de terça para quarta-feira, somente em três horas, caíram cerca de 200 milímetros de água, volume equivalente a todo mês de agosto nesta região montanhosa. As autoridades receberão hoje 19 novas notificações de pessoas desaparecidas, o que eleva o número total para 26, de acordo com a emissora estatal NHK. Um contingente de 2.500 agentes da polícia, dos bombeiros e das forças de autodefesa participam das operações de resgate, centradas principalmente na busca de pessoas arrastadas pelas cheias de rios e canais, deslizamentos de terra ou fluxos de lama. Entre os 39 mortos, há três crianças de 2, 3 e 11 anos, além de um dos bombeiros que participava dos trabalhos de resgate de uma delas. As chuvas também provocaram a destruição total de 46 casas e comprometeram outras 139. Cerca de mil pessoas foram resgatadas e, por enquanto, se encontram em abrigos provisórios. A Agência Meteorológica do Japão prevê fortes chuvas e fortes tempestades com perigo de inundações nesta e em outras áreas do país, entre sexta-feira e no sábado. Durante a madrugada de terça para quarta-feira, na cidade de Hiroshima, caíram em apenas 3 horas 200 milímetros de água, o equivalente ao que se recolhe normalmente em todo o mês de agosto nesta região montanhosa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.